O modo Eco é uma função que otimiza o consumo de combustível. É ativado em determinados atos de condução como a aceleração, a mudança de velocidade, a regulação de velocidade ou a desaceleração. A limitação da aceleração permite uma condução urbana e suburbana com baixo consumo de combustível. Prima este interruptor para o ativar. Este testemunho acende-se no quadro de instrumentos para confirmar a ativação. Durante a condução, pode sair temporariamente do modo Eco para obter novamente o máximo desempenho do motor. Para tal, carregue no pedal de acelerador de forma brusca e a fundo. O modo Eco será novamente ativado logo que alivie a pressão no pedal de acelerador. Para desativar a função, prima novamente o interruptor. O testemunho apaga-se no quadro de instrumentos para confirmar a desativação. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.